Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestade para os próximos dias. A notificação partiu do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Conforme o aviso, parte do estado pode registrar chuvas de até 50 milímetros e vento de 60 quilômetros por hora. Para os próximos dias, o avanço e aproximação de uma frente fria associada a um ciclone extra-tropical que se forma na região sul, o transporte de calor e umidade deve favorecer chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento no estado de Mato Grosso do Sul. Os meteorologistas afirmam que essa não será a única chuva registrada no estado. A previsão é que novas pancadas ocorram ao longo das próximas semanas. Nós temos chuvas que devem seguir nessas médias em torno de 150 milímetros também na região norte, porque a última semana de outubro sempre tem, historicamente, predomínio de chuvas em forma isolada, em forma de rajada de vento e pancadas de chuvas muito fortes, acima de 20 até 30 milímetros, o que pode gerar inundações e enchentes nos municípios na divisa de Mato Grosso e de Goiás. Mas quem gosta do tempo fresco é melhor nem se animar. Apesar das fortes chuvas previstas, o calor segue forte em todo Mato Grosso do Sul. Pode guardar o casaco até início de março, porque não há previsão de frio entre a primavera e o verão em Mato Grosso do Sul. Apesar das fortes chuvas de Mato Grosso do Sul.